O Atakus, aqui é o Peppa, com mais um vídeo de Pokémon Tears! Aqui deve ter coisa escondida! Opa! Segredos! Encontramos segredos já? Olha só que alegria! Caraca, que lugar mais! A gente virou Assassin's Creed? É isso? Ué, e você, amigão? Oi, é... Você capturou vários Maratakus? Que tal trocar um comigo por um Imp-Dimp? Tô só com um Maratakus, velho! Ah, mas eu vou trocar, vai! Tem Maratakus, tem um monte aqui perto! Vou trocar, vai! Eu não tenho Imp-Dimp! Tá bom! Bora! Vamos ver, vamos ver! Imp-Dimp eu não tenho! Eu acho, pelo menos! Se eu tiver, vai ser muito triste! Caraca! Caraca, que bonitinho o Imp-Dimp! Não é bonitinho não! Mas é interessante! Ah, chama Peppers! O Imp-Dimp dele! Obrigado, cara! Obrigado, Romeu! Obrigado! Imp-Dimp! Top! Eita! Tinha coisa ali! Vou ter que voltar ali! Calma aí! Aqui tem um item! Vendo aqui, ó! Creca, velho! Alto Segredo e Secretos aqui, hein! Deixa eu subir aqui de novo! Ele tem um item! Vamos lá! Vem aqui, ó! Metal Coat! Beleza! Tranquilão! Uma boa curtida! Vamos lá! Bora lá! Eita, feio! Deixa eu descer! Me deixa descer! Nossa! Tem que ter um botão pra descer mais rápido de escada, velho! É muito lardo! Oi, Digwet! Tudo bom? Amiguinhos! Tá! Vamos continuar aqui com a gente aqui! Vamos falar com o Hop! Pipo! Oi, Hop! Tudo jóia! Eu não tenho certeza o que eu deveria fazer sobre aquela coisa que eu te contei antes! Sobre ser fraco e arrastar o lixo para o fundo do buraco e tudo mais! Mas a única coisa que eu posso fazer é ficar mais forte, certo? Então eu vou tentar todos os tipos de coisas diferentes contra você e ver o que acontece! Vambora! Então vamos fazer isso! Eu aposto que numa batalha com meu rival vai me ajudar a colocar minha cabeça no lugar! Vambora! Vambora! Já começamos como? Batalhando com o Hop! Bora lá! Vambora! 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 Vai! Vambora! Essa é a Mascling eu ainda não peguei confiança! Eu não estou com o time muito... Eu confio ainda não! Qual que eu uso hein? Eu uso o Ghost ou o Brutal Skull? Vou usar o Brutal Skull! Vamos ver de qual é que vai dar! Ah, ele se escondeu, velho, é pá, é pá, é, eu vou usar o Rex, vamos ver, ele vai sair e vai retribar, é, eu já sabia, super efetivo, caralho, esse Cremorant aí, ele é novo, ele é da 8ª geração, Putz, eu tô bem ferrado, hein, nossa, minha nossa cenoura, pra que agredir, cara, pra que agredir, tá, eu vou trocar de Pokémon, eu vou trocar pro Twark, ele é grama, né, vai dar um pau no, no, no Cremorant, que é tipo água, né, vambora lá, Ele não conseguiu, ah, conseguiu sim, eu não sei porque eu achei que ele não tinha conseguido, ai, 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 vamos o Grass Plunge, que vai dar, ah, porque eu usei antes dele, ah, velho, era pra ele me dar um ataque, depois, meu boneco usar o Grass Plunge, ele vai tacar um peixe na minha cara agora, vai, triva, triva ele de Pimba, ai, pare com isso, Pare com isso, ele ataca duas vezes, que é bem isso, não vale isso, não vale isso, não vale isso, ok, aí, agora eu vou conseguir acertar ele, matei, vem pro próximo, velho, manda aí, ô, ô Hop, qual que é seu próximo, ó, Minhal passou de nível, topzera, Toxel, manda o Toxel, Eu vou trocar, sei lá, velho, tem que eu ponho, ah, vou pôr o Corp Square, vai, que tá com mais vida, bora, manda o Toxel, vai, é muito bonitinho, tá, o Toxel parece um Google, velho, caraca, é muito, é muito bonitinho, eu pego tudo que ele é bonitinho, é, ele é uma bosta, esse Pokémon aqui, contra o Toxel, Tem que ser um ataque aqui, até que vai dar um daninho bacana, hein, ah, me deu Paralysis, ah, mas ainda consegui dar mais um ataque, topz, ah, ataque bem, bem ruimzinho, acho que dá, eu vou tentar ir de novo, cara, só mais que eu não fico paralisado, ah, eu vou conseguir finalizar o Toxel dele, Boa, boa, tranquilo, foi tranquilo, vamo lá, próximo, manda, o que mais, o que você tem de bom? Drisile, cara, o Drisile é aquele, é aquele, como é que fala, aquele réptilzinho lá, ah, ele é de, eu acho que o Toxel vai dar bom nele, eu acho que ele é de, terra, eu acho, digamos, é bom quando é terra, é isso, eu tô certo, ou não tô certo? Ah, não, Drisile, eu tô muito louco, velho, hein, eu confundi completamente, mas pelo menos eu acertei o Pokémon, Drisile é a evolução do, do, ah, eu esqueci, cara, caraca, velho, esqueci completamente, é, mas é bonitinho, hein, é a evolução do, do Pokémon dele, Vai mandar um silicólogo, cara, eu vou, eu vou trocar, tem que eu ponho, hein, vou colocar o Helioptile, vai, quer que o Helioptile eu dê um pau no silicólogo, não tenho a mínima ideia, vamo lá, silicólogo é que eu estava dormindo, no caminho, eu não consegui capturar, vamo lá, Eu não sei de que tipo ela é, mas vamo tentar, né, velho, esse aqui, cara, eu vou usar esse aqui, o Volt Switch, vamo ver, como é que vai ser, putz, nem afetou ela, ela tá cavando, Deixa eu usar um Bulldoze, vamo ver, É, agora ela vai sair me batendo, Nossa, minha Nossa Cenoura, Sai disso, sai disso, Pipo, sai disso, Pipo lindo, Pipo lindo, eu toquei, vamo lá, vamo trocar, Vamo pôr o Tuaki, cara, o Tuaki é embrasado, ele não perde por ninguém, Vamo lá, Olha o Tuaki, zão, Manda aquele, Tuaki, zão, Não, 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 não mate, não me mate, não me mate, Grass Ploid, Vai, Top, genial, Genial, Se ele cobra, se morreu, Beleza, Tranquilão, 4Square passou de nível, olha só que alegria, Derrotei o Hop, Minha estratégia foi ir direto para o fundo, É, quando eu, Quando eu consegui todo aquele, Aqueles, Pensamentos ruins, É, Na minha cabeça, Sei lá, não entendi nada daquilo que diz, Eu acabei de acordar, gente, Prova-se muito cedo, Eu to meio zonzo ainda, Hum, Eu tentei trocar meus, Meus membros do time, É, Pra dentro e pra fora, Para maximizar, O potencial deles, Em cada, É, Encontro de tipo, Mas, Eu apenas não consegui, É, Colocar isso, É, Junto de algum jeito, Talvez é por, É por, Isso seja porque eu ainda esteja fraco, Mas o Lee, É realmente, O melhor treinador, E eu não quero pessoas, É, Rindo de mim, Só porque eu sou o irmão mais novo, Só porque o irmão mais novo do Lee, É muito ruim, Isso não é o suficiente, Eu tenho que tentar mais forte, Eu tenho que tentar mais, E mais, Até ninguém mais rir, Eu estou indo embora, Amigo, É, Embora para encontrar, O tipo de Pokémon, Que realmente pode, Trazer a, A força, É, Para fora, É isso, Opa, Aquela criança, Desafiante de ginásio, Deveriam batalhar, Para, O bem do seu próprio Pokémon, O que, É, Por que, Se preocupar, Em salvar o nome do campeão, Tudo que, É, Nós todos sabemos, Que ele é, Invencível, De qualquer jeito, Aqui um negócio para, É, É, Deixar você, É, Para me, Me deixar, Ver suas batalhas, Tá, Me, Agora, Vá, Vá criança, Você está, É, Você tem que ir para o, O ginásio em Stone Onside, Certo, O desafio do ginásio, Está, Começando a ficar, Divertido, Tá, Eu acho que, Ela é a líder do ginásio, Né, Então, Vamos lá, Tá, Mas, Porque, Eu, Não, Não, Vou ter que vir aqui, Curá-los, Cara, Eu tenho que, Descobrir um negócio, Cara, Isso aqui, É, Qual que será, Que é bom, Encontrá-la, Eu não sei, Complexo, Complexo, Deixa eu ver, Deixa eu conversar, Com esse cara, Hum, Eu tenho, Um monte de, Coisas boas, Para, Que eu quero, Compartilhar com você, Homem, Deu, Pósseis, Top, Ah, O professor, Na rota 6, Ele restaura, Fósseis, Para você, Se você, Quer coletar, Diferentes, Fósseis, Vá, Para a área, Selvagem, E procure por eles, Você mesmo, É, Ou, É, Pedindo para, O, Como é que fala, O, A dupla, Escavadora, É, E vocês, É, Eles estão, Falando de treinar, É, Fala, Sei que eu, Ah, Vamos ver, Opa, Aqui tem coisa, Ok, Vamos lá, Caraca, Velho, Bom, Vamos ler aqui a placa, Estou on side, Estadion, Não tem mais nada, Isso aqui, Tá, Nice, Eu quero mostrar, As ruínas, Estou on side, Para o meu gigante, É, Quem sabe, Talvez, Isso, Acorde, Algum tamanho, Tortinho, Tipo nele, Certo, O que tem aqui, É, Tá, Bora, O que que esse cara tem a me dizer, Hum, Obrigado por, Conversar comigo, Amigo, Eu sou o cara da bola, Aquela mochua nas suas costas, Está parecendo muito pesada, Falando em pesada, Deixa eu te dar, Essa, Pokéball especial, Ah, Pokéball é pesada, Hum, A Pokéball é que é melhor, Do que o usual, Capturando pokémons pesados, Interessante, É, Deixa eu ver essa menina aqui, Muitos desafiantes, Já desistiram, Dos desafios do ginásio, Mas você e seus pokémons, Estão vindo aqui, Hum, Você, Ah, Um desafiante do ginásio, Você está aqui para o desafio do ginásio, Certo, Tô, Ah, Em todo caso, Por favor, Mude seu uniforme, Na sala de mudar, Logo ali, Cara, Isso aqui é, É, Poison, Né? Hum, Número 1, Faça o seu melhor, Beleza, Cara, Que loucura, Eu tô com medo, Que eu não preparei, Nem um pouco, É como pinball, Isso, Que diabo é isso, Parece um pinball, É, Me deixe explicar, A missão do ginásio, Para o ginásio, De Stone Onside, Para completar a missão, Você vai ter que, É, Dirigir, Em um desses copos, E fazer, A sua, E chegar até o gol, Um dos copos, É, Tá, É, Enquanto tentando, Desviar de obstáculos, Deixa eu te falar um pouco, Então, Como operar, Essa atração, Divertida, Tá, É, Tá, Beleza, Agora você, Tem um ótimo, Uma ótima aventura, É, Olhando, O mundo, Girar, Enquanto você, Tenta, Chegar no, No desafio, Esse é o, Tá, Vamos lá, Consegui, Consegui, Não é fácil, Não é tão fácil, Quanto parece, É, Com a visão de cima, Que loucura, Bora, Hum, É, É, Girou os, Copos de chá, Demais, E os desafiantes de ginásio, Vão voando, Aham, Giga os copos de chá, Demais, E os desafiantes de ginásio, Vão voando, É isso que ele quis, Ele mandou um, Pankabu, Cara, Eu queria saber, Qual pokémon, É bom contra esse, Opa, É top, E a mesca, Embarazado, Contra pokémon, Desse tipo, Eu amei, Já, Ó, Mas o dele, Também foi super efetivo, Bora lá, E a mesca, Manda, Só manda aquele, Tomando um, Brutal, Pimba, Manda aquela, Pimba da violenta, Vamo lá, Tá, Vou mandar um Rex, Ele mandou um, Bullet Seed, Não, Pode vir, Pode vir quente, Que eu to fervendo, Oh, Chega, Chega de vir quente, Pode vir frio, Pode vir frio, Não mata eu não, Não, Cara, Já vi que esse desafio, De nada, Vai ser tenso, Cara, A primeira batalha, Um pokémon meu, Já morreu, Caraca, Vai ser muito tenso, Nossa, O Corv Squire, É embrasado, Então, Vamos pôr o Corv Squire, Vou mandar um Drill, Drill Cell OK, Que ele vai embrasar, Total, Na cara das inimigas, Drill Pack, Vai, Vai Corv Squire, Eu escolho você, Boa, Então, O Corv Squire, É o pokémon desse, Desse ginásio, Então, Né, É o que eu estou vendo, Vamo lá, Ó, O Toque passou de nível, Parabéns, Toque, Zão, Zão, Vai que aprender, Icewind, Então, Esquece, Hum, Vamos ver, Acho que ele vai, Vou trocar por esse aqui, Bora, Vamo lá, Aprendeu, Passou para o nível 35, Quem passou para o nível 35, Ah, Foi o Toque, Né, Não, Vou continuar com esse pokémon, Esse pokémon é embarazado demais, Bora, Grupec, É nóis, Pimba, Nossa Senhora, Adorei, Corv Squire, Eu amo você, Cara, Eu amo você, Cara, Não, Vou continuar, Corv Squire é em Brasil, Você acha que eu vou mudar? Só se eu fosse louco, Grupec novamente, Emissiou novamente, Nossa Senhora, É muito em Brasil, Caraca, Moleque, Que dia, Que isso, Tamião, Passou de nível, Top demais, E derrotei o Corv, Oh, Meu Deus, A minha consciência, Foi voando, Saiu voando, Toa que está voando, Moleque, É isso aí, Moleque, Toa que está voando, Cara, Que emoção, Cara, Como é que isso aqui vai ficar, Caraca, Oh, Shit, Ele virou um, Um guriwão maluco, Velho, Hewabun, Caraca, Velho, Ele virou um guriwão, Baterista maluco demais, Meu amigo, Cara, Esse aqui já é um dos melhores episódios, Na minha opinião, Esse aqui já é o melhor episódio da série, De boa, Tranquilão, O melhor, Tá, Eu vou trocar, Vou tirar esse nó, Coffee aqui, Quanto mais grama, Melhor, Bora lá, Caraca, Velho, Hewabun, Será que é muito embrasado, Esse Pokémon, Cara, Eu estou impressionado, Eu falei, Eu ia falar, Eu estou impressionante, Olha esse aqui vai, Ah não, Esse aqui volta para a entrada, Aqui, Tá, Vou fazer isso, Vou colocar, O Corv Square, Na frente, Top, Bora, Bora, Bora lá, É isso, Não, 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 Ah tá, Isso aqui só me empurra, Tá aqui, Eu sei que você me matasse, Então, Na verdade, Eu preciso, Encostar com as mãos ali, Tranquilo, Tranquilão, Tranquilaço, Tranquilaço demais, Peguei, Vamos atacar com essa mulher, Vem mulher, Vem mulher, Nem importa o que ela está falando, Eu só vou te destruir, É, Treinador de ginásio, Linho, Ela mandou um Corsal, Será que é um Corsal Shine, Ou é um Corsal de algo, Acho que é um Corsal, Sei lá velho, Ah, Eu sei que é bonitinho, Porque o Corsal é rosa, Né, Isso é Shine ou de algo, Eu sei lá velho, Eu sei que é bonitinho demais, Bonitinho demais, Eita, Aumentou a velocidade do Corsal, O que ele vai usar? Rex, Nossa, Minha nossa cenoura, Vamos usar o outro do Drew Pack, Será que eu consigo? Já consigo finalizar agora? É nóis, É nóis, É nóis, É nóis, Derrotamos o Corsal, Derrotamos o Corsal, É que o Wabu é embrasado, Caraca, Ele é muito embrasado, O Wabu, Ah, Ela só tinha esse Pokémon? Easy demais, Muito velho easy, Vamos lá, 3, 2, 1, Vamos lá, Eita, Ah, Ah, Consegui, Eita, Eu vou ter que vir por aqui, Eita, Ferro, Não, Não, Eu vou ter que, Vai, Vai ter que ser por aqui, Eu vou ter que ir lá pra cima, É o único jeito, Não, Amigo, Passa aí, Eita, Ferro, Eita, Ferro, É, Eu nem entendi o que aconteceu, Cara, Que loucura, Que louquise, Vamos atalhar, Amigão, Você é o último, Vamos lá, Você consegue entender, O que tipo, Os fantasmas, São mais fracos, Eu acho que não, Esse ginásio é fantasma, Eu não entendi, Se esse ginásio é fantasma, Ou tipo, Ele é fantasma, Ele não é, É, Veneno, Eu tô muito louco, Velho, Por que que eu achei que fosse veneno, Não, Mas parece veneno, Né, Aquele simbolo do, Do ginásio, O foda, Eu só percebi isso agora, Bora, Nossa senhora, Tadinho dele, Tadinho dele, Gente, Tadinho dele, Vamos lá, Eu não vou escapar, Meu amigo, Eu acho que eu vou escapar, Eu tenho cara de quem escapa, Tem que ir mais Pokémon, Vamos ver, Tá, Vamos mandar o Drift, Cara, Eu só vou continuar, Eu só vou continuar, Aí agora eu pulo, Com o poeta, Meu Corv Square, Em Brasil, Do total, Assim, E aí fica, Ele usou a força fantasma, Caraca, Meu Deus, Tô com medo, É, Não vai adiantar nada, Nossa senhora, Nossa senhora, Para com isso, Para com isso, Drop Pack, Vai, Agora eu consigo finalizar ele, Tranquilamente, Finalizei, Contente, Vamo lá, Vamo lá, Ele optar de nível 25, Todo mundo passou de nível, Cara, Tá, Ganhei, Beleza, Agora eu vou curar meus Pokémon, Que agora é a hora de enfrentar o líder, A líder, Deve ser aquela vela, Então vela, Vela, Vamo lá, A gente põe um revive, No Iamask, No bagulho, A gente põe, Uma super poção, Nele, E a gente pega, Poçõezinhas normais, Põe nele, E põe uma no Iamask, Mais uma no Iamask, Beleza, Agora eu quero um Ether, Cadê, Ether, É isso né, Aumenta, O PP, Eu vou aumentar o PPD, Eu quero aumentar o do Drill Pack, Eu quero o Drill Pack em Brasadaço, Top, Vamo lá, Agora é só ir, Em Brasil, Vamo lá, Vamo enfrentar a líder do ginásio, Vamo enfrentar a líder do, Missão do ginásio concluída, Vamo lá, Vamo lá, Vamo lá, Entrando, Olha a plateia, Olha que coisa épica, Ah não, É essa menininha, Aquela velha é de outro ginásio, Então, Interessante, É, I'm Alistair, Aqui eu vou, Vamo lá, Eu sou a Alistair, Eu sou a Alistair, É, É, É muito bonito, Tá, Fui desafiado pela, Desafiante de ginásio, Alistair, A líder do ginásio, Deixar, Bora, Cara, Eu vou mandar um drill pack, Eu acho que eu consigo, Finalizar isso aqui, Diretão, Ixi, Não deu, Eu queria não dar o Dynamex, Agora, Vamo lá, Ah, eu sou Rex. Ah, meu... Ah, tá de boa, tá de boa. Ah, eu vou dar o... Dynamex dura 3 punhas. Ah, eu vou finalizar isso. E eu dou o Dynamex pra próxima. Vai ser melhor. Vai ser um ataque pra cada Pokémon dela. Ah, eu até hoje... Eu não dei Dynamex, eu acho, nenhuma vez no... No quadro square. Vai ser show. Ah, usou um cursor. Não, não, não. Pegou o Pocarão. Ai, Curse, ué. É isso aí. Cara, que isso é evolução do Portsmouth. É, eu nem sabia que Portsmouth tem evolução, velho. É isso aqui. Max Earthquake. Vamos lá. É hora do Dynamex. Caraca, moleque. Pokémon Megazord. Bora lá. Caraca, moleque. Eu ficaria com medo desse bicho aí. Eu ficaria com medo se eu fosse o Portsmouth. Nossa, olha o ataque embrasado. Nossa Senhora. Vai matar até a treinadora. Olha a treinadora subiu ali. Tá vendo? Agora apareceu igual. Vai matar até a treinadora. Caraca, velho. Embrasadíssimo. Tá, vai mandar um Mimikyu. Eu vou continuar, cara. Eu tô com... Pois é... É, Dynamex sabe. Eu vou embaragar. O Mimikyu é muito bonitinho. Nossa, ele é um que foi tomando muito bonitinho. Max Earthquake. Bora lá. Pimba. Nossa Senhora. Tchau, Mimikyu. Tchau. Ué, ele não tomou dano? Ah, velho. Era mentira. Era mentira. Era uma farsa. Ah, meu Deus. Caraca, velho. Ele me enganou. Ele me enganou. Agora vai. Agora eu vou acertar. Não é possível. Agora acertei. Caraca, mas o Mimikyu é embarazado esse Mimikyu dela. Ele aguenta muito porrada. Caralizou falando por alça. Tá. Agora eu des... Desdynamex aí. Tão no tamanho normal. Parece até que eu sou pequitinho. Vou dar um pack. Só pra finalizar ele. Tranquil. E aí? Qual que é o seu último Pokémon aí? Deixa... Manda ele aí. Só pra ele dar um... Sofrir aqui na... Nas minhas monas. Nas minhas monas. Vamos mandar um Gengar. Ai, ai, ai. Meu último Pokémon. Com sozinho. Com... Amedrontador. Ah, mas o Gengar é embarazado. Primeira geração na veia, velho. O Gengar é muito... É muito massa. Gengar! Gigantamax! Engua toda a escuridão. É, qual é o Gengar? O Gengar... O Gengar é muito massa. Esse Gengar é muito... Muito top. O... O... O ataque dele chama... Escuridão máxima. Caraca, velho. É muito top esse ataque dele. É, esse ataque não. Esse Gengar é o Gengar. Esse Gengar é o Gengar. Ele é o ataque do Gengar. É... Ataque do Terror. O que eu vou fazer? Terror. Caraca. Caraca, olha esse ataque, moleque. Que ataque maluco. Caraca, velho. É muito top esse... Esse Gengar também aqui. Então vou pro EMS, vai. Qualquer coisa eu revivo... O Corp Square pra ele terminar. Terminar o job. Mano o Brutozinho, vai. Putz, mano já o Max Berkley. Não vai me... Nem me dá pra um pouquinho respirar. Isso foi efetivo. Vamos lá. Brutalzinho. É, eu não vou ter tempo de atacar. Agora ele é um Pokémon normal. Beleza. Vamos ver se eu consigo. Ops. Só vou usar o Rex. E ele usou o Rex ainda. Eu vou morrer agora. É. É, é o que eu ia imaginar. Eu acho que agora eu vou finalizar com o Rei Wabum, velho. Ele nem é bom contra esse bicho, não. Mas é o Rei Wabum, velho. Eu tenho que finalizar com ele. Ele é embrasado. Olha isso, cara. Olha esse fucking Pokémon. Ele é muito bodybuilder. Vai. Batida de... Batucada. Eu vou traduzir esse... Esse pro Batucada. Não, não me mata. Deixa eu dar minha Batucada. Batucada! Pimba, 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 pimba. Pá, pá. Caraca, velho. Derrotei. Caraca, muito show, velho. Todo mundo passou de nível. Meow também. Snowver. Eu derrotei a Alistair. Eu quase perdi a minha máscara para o choque. Isso foi... Uau! Eu posso ver que a sua habilidade é muito grande. Obrigado, Alistair. Foi uma boa partida. Caraca, o Meow galariano vai evoluir também. Vai lá, Meow. Evolui aí pra nós. Quero ver, quero ver. Vai jogar um Percan de Galar. Caraca, que loucura, velho. Ficou muito top. Ele virou Perserker. Ele virou outro Pokémon. Caraca, muito top. Adorei. Adorei esse Meow aí. Quer aprender a Iron Red? Pode aprender, meu amigo. Agora. Foi no lugar desse aqui. Top. Um, dois, três e... Paraná! Vamos lá. Top demais, velho. Então, hoje o nosso... Plaka evoluiu pro Hillaboon. O Meow evoluiu pro Perserker. Cara, a gente tá evoluante. Evoluante. Evoluinte. Toma aqui a sua... Insignia de Fantasma. Caraca, velho. Top demais. Nossa quarta Insignia. Tamo na metade do jogo agora. Voltamos só quatro Insignias. Agora eu posso capturar porque eu mando até o level 40. Boa sorte. Com tudo. Cara, top demais. Desafiante Pipo. Você derrotou a nossa... Líder de Ginásio Alistair. É... Ganhe este TM como uma... Como uma recompensa pela vitória. Tá, eu ganhei o Rex. Top. Coloquei na minha coisa. Tá, eu ganhei o uniforme de... De tipo Fantasma. Top. É. Cara, foi muito top. Este ginásio. Na minha opinião, eu acho que é o melhor até agora. Foi muito show. Mas, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Entre no Discord pra não perder nenhum vídeo. E, cara. Acompanhe que vai ter mais. E é isso. Um abraço. Falou e fui. Até o próximo vídeo. Tchau.